Salve, salve galerinha! Eu sou o Pado Abastos e hoje vou trazer para você esse desenho aí, um brilhante para tatuagem, um brilhante tribal com asas, bem legal para vocês. Vou ensinar para vocês um passo a passo. Agora vou mostrar para vocês o material que eu vou usar nesse vídeo. Um lápis 3B, uma borracha, um apontador e vou usar essa reguinha aqui. Eu vou estar deixando aí embaixo junto com o endereço das minhas redes sociais, da página, dos outros canais, do Instagram. Vou deixar aqui embaixo e vou deixar o material também. Vamos lá! Vou fazer aqui, nessa parte aqui, a parte de cima aqui, eu estou fazendo um círculo oval, como se fosse um anel, bem simples. Aqui, vou fazer essa linha para a gente fazer um diamante. Ontem eu falei no vídeo um brilhante, depois falei um diamante, é um diamante. Valeu, galera! Aqui, já fazendo a beirada aqui, nessa parte de cá, a gente faz um tracinho para cá. Vou apagar essa linha, que essa linha aqui, eu fiz ela um pouco torta, eu vou acertar mais aqui. Agora, eu mudei o papel, o papel é assim, agora eu vou colocar ele assim, para ficar legal. Tudo o que eu fizer de um lado, vou fazer do outro. Aqui, dá até para fazer aquele esquema que eu fiz nos outros vídeos, dobrar o papel, fazer de um lado. Aqui, galera, eu vou fazer esse A, ligando aqueles dois tracinhos. E agora, aqui, aqui é o diamante, aquela parte do diamante. Vou fazer um V, aqui vou descer, mesma coisa para baixo. Vou fazer um menor para cima e vou colar aqui na pontinha, beleza? Lembrando aí que estou mandando salve para geral. Todo mundo que deixou o pedido lá no último vídeo, no vídeo lá do cubo, estou mandando hoje. Para quem não for, quem não ganhar o salve, não fica chateado comigo, não briga comigo. Entendeu? É só deixar aí o pedido nesse vídeo aí, que no próximo vídeo eu vou tentar mandar salve para todo mundo. Vamos lá, aqui eu vou ligar essa parte aqui. Aqui eu estou fazendo com lápis para vocês, mas eu vou usar aquela reguinha para ficar melhor. Agora, aquela parte de baixo ali, eu vou ligar aqueles pontos todos em cima nessa parte de baixo. Aqui, vou ligar aqui. Agora, eu vou pegar essa reta aqui, esse pontinho ali, na pontinha do V ali. Vou riscar até a ponta. Essa parte do meio aqui, eu vou apagar esse risco e esse aqui. Aqui eu só fiz para seguir aquela hora, esses dois riscos. Vou acertar aqui, vou pegar da pontinha aqui até lá embaixo. Vou acertar ali. Está vendo aqui, olha que legal. Já está ficando pronto o brilhante. Quem não sabia desenhar esse estilo de brilhante, aprendeu agora. Olha que maneiro. Brilhante, um diamante, eu falo brilhante, diamante. Vocês estão entendendo? Está bom. Vamos lá. Beleza? Agora, galera, eu vou fazer aquela faixa que ele tem aqui no meio. Vou virar, fazer essa voltinha para cima. Estou fazendo ele de leve para depois poder apagar, né? Aqui, fiz essa voltinha. Vou fazer uma curvinha aqui. Vou levar até aqui, vou virar para cá. Ele está dobrado. Só fechar ali. Olha que legal. Vou fazer essa voltinha aqui. Dá uma dobra ali, né? Dá um movimento. E vou fazer as pontas agora. Agora, beleza? Aqui, deixa eu apagar aqui, porque senão ele não vai sair onde eu quero. Vou fazer ele virado ali. Agora, eu vou fazer aqui por dentro, bem de levinho, para sair aqui em cima. Vai sair aqui a ponta. A ponta daquela faixa vai sair aqui em cima. Vou puxar para cá. Vou fazer as duas pontas, como eu fiz do outro lado. E vou puxar ele aqui. Olha como ficou tão legal. Ficou uma cor bonita, ficou tão boa. Vou apagar e vou fazer de novo. Só fazer com calma aí, né, galera? A galera faz com calma aí. Depois, manda lá para a nossa página para a gente ver como ficou. Galera está desenhando. Galera está mandando bastante desenho para a gente, né? É isso aí. Agora, eu estou apagando aquela parte de dentro que eu risquei, né? Depois, eu vou escrever uma parada aqui. Você pode escrever o nome da tua namorada, o nome do teu nome, ou outra frase, uma frase, né? Uma palavra aí, uma palavra não tão grande, né? Pelo tamanho ali. Não pode ser uma parada muito grande. Eu estou acertando. Esse eu não vou contornar. Eu não vou pintar. Mas você pode aí contornar com canetinha preta, né? E pintar ele, fazer ele colorido. Deve ficar legal. Eu vou fazer ele só preto e branco mesmo. Eu vou fazer só no grafite. Eu estou acertando, né? Apertando mais um pouquinho. Onde eu apaguei. Olha que massa que ele está ficando. Mas vamos lá. Estou acertando aqui, né? Vou acertar essa parte aqui. Lembrando aí, galera, faz com calma, né? Para ficar bem legal. Ó, vou acertar essa parte de cima também. Beleza. Agora, galera, eu vou fazer... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou acertar aqui. Agora eu vou começar a fazer aquela asa que ele tem do lado, né? Olha como é fácil, ó. Fazer uma voltinha, como se fosse uma mão. Uma mão ali com os dedos, ó. Essa aqui é bem, bem legal. É uma mini asa aqui, né? Bem pequenininha, ó. As quatro voltinhas. Vou fazer a quinta aqui só para fechar, ó. Como se fosse uma mão mesmo. Ficou parecendo até uma... Mas não, uma mão de palhaço, né? Bão bem... Mas está legal. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Ó, vou puxar para cá. Vou fazer essa aqui. Mais ou menos, né? Não precisa ficar tão, tão igual, não. É bom de fazer bem parecido. Para ficar legal, fazer bem parecido. Vamos fazer essa agora. Essa aqui, ela é maior. Beleza. Olha lá. Ficou bem parecido. Olha como já está ficando legal o nosso desenho. Agora... Agora, aqui, eu vou puxar uma outra. Só que um pouco diferente, ó. Vou puxar aqui essa ponta e as outras vou fazer arredondadas as pontas. Olha ali, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, pegando mais ou menos aqui, passando por trás. A primeira, ela é pontuda. Ela tem uma pontinha. E assim, ó. E aqui já é arredondado, ó. Aqui já é mais arredondado, né? Ó, fechei. Beleza? Olha lá. Ficou bem parecido. Beleza. Vamos fazer aqui por dentro. Vamos fazer um coraçãozinho aqui. Eu vou escrever love, né? Só para vocês terem uma noção. Vou fazer um coraçãozinho de um lado, outro do outro. E vou escrever aqui, ó. Bem simples. Uma fonte legal. Uma letra legal, né? Olha lá. Essa letra é bem simples. O pessoal está usando muito esse estilo aí de letra. Olha que legal. Maneiro. Show de bola. Vamos lá. Agora eu vou fazer aquela asa. Vou fazer aqui embaixo primeiro. Depois eu vou fazer aquela asa aqui. É como se fosse uns arabescos, né? Uns galhos, uns galhos, né? Um matinho. Olha que maneiro, ó. Vou fazer essa ponta aqui. É como se fosse uma folhinha. Só para dar um charme, né? Um visual legal aqui nessa parte aqui, ó. Eu vou puxar e vou levar ele lá na terra da ponta, ó. E vou fazer a mesma coisa. Beleza? E agora eu vou fazer um outro. Mas eu vou fazer um outro com a curvinha. Deixa eu engrossar ele aqui. Essa parte. Uma parte eu faço mais grossa, outra mais fina. Quem acompanha aí nossos desenhos aí no canal sabe o que eu estou falando. Aqui, ó. Eu vou puxar essa aqui e aqui eu vou fazer uma curvinha. Com a bolinha no final. Beleza. Essa parte é feita assim. Arrematando aqui, né? Só para finalizar essa parte. Beleza. Agora vamos passar para a parte de cima, né? Para a gente finalizar nosso desenho. Parte de cima aí. Aqui, ó. No meio, entre essas duas partes dessa asa, eu vou subir uma aqui e vou virar a ponta bem para cá, ó. Vou fazer uma curva aqui, ó. Essa aqui vai... Essa parte aqui, ó. Bem pontuda. Essa ponta dessa asa, que é a asa, a parte maior, né? Olha só. Agora eu vou fazendo outras, só que eu vou fazer assim, ó. Pouco reto, vem curvando. Pouco reto, vem curvando. Como se fosse uma ponta de faca, né? Umas lanças, ó. Fiz três. Vou fazer a quarta aqui, ó. Parei ali. Beleza. E aqui na ponta, vou fazer uma só, como se fosse uma folhinha. Ó. Fechei. Beleza. É assim que é esse lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Aquela curva com a pontinha. Bem pontuda ali. Vai ver bem parecido, galera, ó. Vou ver ali mais ou menos onde ela morre. Vou começar aqui, ó. Aquelas partes que eu falei que é parecida com a lança, né? Ó. Vou fazendo aqui. Aquela parte de cima é reta. A parte de baixo é um pouquinho arredondada. Aí você já puxa a parte reta. Arredonda aqui. Já puxa a outra parte reta aqui embaixo. Ó. Vou fechar ela aqui. Parecido com o outro, né? E aqui vou fazer aquela pontinha. Quer ver, ó. Deixa eu acertar aqui. Aqui aquela pontinha, como se fosse... Essa aqui, ó. Como se fosse uma folhinha, né? Olha lá, ó. Fechei. O desenho, galera. O desenho tá pronto. É isso aí. Agora, eu vou colorir, né? Colorir com o lápis mesmo, com o grafite. Vou fazer ali como se fosse umas sombras, né? Um efeito... Pra dar um efeito bem legal. Só acompanhar aí, ó. O desenho é aquilo ali. Agora, a parte da pintura é com vocês. Mas eu vou explicar como eu fiz a minha. Ó. Eu não fiz... Eu sempre deixo uma beiradinha branca entre o risco e a pintura, ó. Eu vou deixar aquela parte branca lá pra dar um efeito legal. Aqui eu tô fazendo a parte de cima do diamante, né? Do brilhante. E agora, eu vou pintar aqui por dentro. Olha como eu pinto por dentro, ó. Eu deixo aquela parte branca ali. Eu vou pintar o V aqui de cabeça pra baixo, ó. Sempre na ponta eu vou escurecer, naquela pontinha lá. Ó, na pontinha em cima eu tô deixando mais escuro. E aqui, ó. Na pontinha embaixo eu tô deixando mais escuro. Olha como vai ficando legal a nossa pintura. Olha que maneiro. Você pode fazer isso com o lápis de cor, né? Com a canetinha. Vai ficar legal também. Faz aí o seu aí. Eu vou postar isso aqui lá na nossa página lá no Face. Vocês vão no comentário e coloquem o desenho de vocês lá. Quem conseguir desenhar parecido ou quem fizer pintado, né? Com a canetinha, com o arco de cor, com tinta. Manda lá pra gente. Aqui, mesma coisa, ó. Repare que eu não tô fechando o desenho todo. Só em algumas partes que eu faço sombreado. Igual aqui, ó. Não fecho. Ó, de um lado eu fiz... Um de cá eu fiz de um jeito, um de lá eu fiz de outro. Agora, por dentro aqui, ó. Nessa parte de baixo da faixa eu vou colorir. Aqui na folha também, ó. Tô deixando aquela beiradinha branca. Dá um visual maneiro. O desenho fica bem legal. Olha que massa. Ó. Esse desenho, galera, eu não vi em lugar nenhum, não. Eu inventei ele mais ou menos. Achei que ficou legal. Fiz um rascunho, né? Postei lá na página lá há bastante tempo. A galera tava me pedindo ele pra fazer o passo a passo. De vez em quando eu invento os desenhos meio doidos assim. Mas fica maneiro, ó. A galera se amarra. Agora aqui, ó. Nessa parte da asa eu vou pintar desse jeito, ó. Sempre deixando aquela beiradinha branca. Aquela beiradinha branca, né? Olha aqui, ó. Beiradinha branca. Eu só tô escurecendo ali algumas voltinhas. Olha que massa que fica. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E agora eu vou pintar essa parte da asa. A parte da asa eu vou fazer assim, ó. Vou escurecer aqui e aqui. O meio ali eu vou deixar claro. E aqui, ó. Eu vou escurecer só as pontas. Vou puxando só as pontas. Quem viu lá o desenho do cabelo é parecido, ó. Só tô escurecendo as pontas. Olha o efeito legal que dá. Olha que maneiro. Agora eu vou fazer a mesma coisa pra fechar, né? Do lado de cá. O desenho acabou ainda não, galera. Ainda vou fazer um efeito de sombra ali no final. Olha que massa, ó. As pontas eu tô escurecendo. Aqui, mesma coisa, né? Vou escurecer a ponta. E ali na chegada dele, na saída dele aqui, ó. Quer ver? E aqui eu vou deixar claro o meio aqui, ó. Aqui eu vou escurecer também. E o meio ali eu vou deixar claro. Olha que maneiro que ficou. Agora, vou jogar uma sombra, ó. Quem quiser jogar essa sombra, pode jogar. Eu coloquei só pra dar um efeito, né? Pra dar um visual legal. Algumas partes, ó, eu tô fazendo um sombraado. Em algumas partes, né? No desenho todo, não. Olha que massa que fica, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Nessa parte da asa. No outro lado. Aqui também, ó. Olha que legal. Aqui também vou jogar um efeito, ó. Bem de levinho, né? Vou pintar aqui e vou engrossar essa letra. Pra ficar legal. Vou engrossar ela. Só pra ficar mais viva, né? Olha que maneiro ficou nosso desenho. Agora, ó. Vou assinar meu desenho. Meu nome é Padua Bastos, ó. Pra quem não me conhece. É isso aí, galera. Grande salve. Grande abraço. É... Você que... Você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Dá um like aí. Dá um joinha aí pra ajudar nosso canal. Compartilha aí nas redes sociais, galera. Com teus amigos. Vamos lá. Vamos... Ajuda a gente chegar a uns 200 mil inscritos. É isso aí, galera. Valeu. Grande salve. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.